Meu amor, você vai começar com notícia boa ou já vai começar com essa pancada que eu vi o vídeo dele? Eu tenho que seguir aquilo que eu falei que ia ser coisa boa. Vou falar da Xuxa primeiro, porque a gente começa o noticiário de 2021 todos os dias só com notícia positiva, tá gente? Essa é a minha regra, é isso que a gente vai manter. Então, vamos falar da Xuxa, que a Xuxa, no domingo, deu entrevista lá pro Domingo Espetacular da Record, falando que, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Tô indo pra Itália, ó, vida que sério. Tchau, 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 tchau. Beleza, a entrevista foi a hora. Bacios, bacios e tchau, tchau, né? Que tchau é igual, né? Exato, tchau é tanto, vale pra eu ir pra tchau, né? Oi, tchau. Mas, bastou falar tchau para a Record, eis que a Xuxa dorme e acorda e fala assim, então, gente, sabe aquela história de ir pra Itália? Não é pra agora, é um plano que eu tenho pra minha... E lá na Record ela falou que era daqui a dois anos. Não, é um plano que eu tenho, assim, pra vida, mais pra frente. A Xuxa fez uma pegadinha do malandro com geral, é isso? Aham. Aham, pegadinha da Xuxa. Sabe por quê, gente? Porque a Xuxa está de volta à Globo oficialmente. Não a Globo, Globo, Plim Plim, vai ter um programa lá. O contrato que a Xuxa fez com a Globo é para um seriado e vai para o Globoplay. Vai ser um seriado original que vai estrear na plataforma de streaming, vai estrear. Ainda vai ser feito, né? Porque enquanto ela estava contratada lá pela Record, ela não podia se envolver artisticamente com a Globo. Até porque a Xuxa, ela respeita muito os contratos que ela tem. Tá certa. E ela respeita demais. O contrato é feito pra isso. Exato. E ela saiu da Record com as portas abertas. E esse contrato com a Globo, gente, vale lembrar que é um contrato por obra. Não é um contrato tipo o que ela tinha com a Record. Então, assim, aquilo que eu tinha comentado aqui no programa, a Xuxa vai pra Itália, mas ó, gente, não vamos deixar a Xuxa sumir do mapa e tudo mais. Eu acho que é bem isso que vai acontecer agora com a Xuxa. A Xuxa vai ser uma profissional disponível para o mercado. E quem tiver a disponibilidade e o cacife pra bancar a Xuxa, obviamente vai querer. Tanto que na época que ela ainda estava ali na Record, no final do ano passado, o que a gente já tinha comentado? Dos livros que ela estava lançando, que são pela Editora Globo, ela ia lançar uma série pela Disney, outra pela HBO, inclusive pela Netflix. Que ela estava conversando com todo mundo, já estava tudo meio apalavrado. Só que agora veio o Globoplay e falou, vamos fazer um seriado com a Xuxa. E tá certa, tem mais é que fazer mesmo, gente. A Globo jamais seria doida de falar qualquer coisa. Falar assim, não, a gente não quer a Xuxa. E ela ficou super feliz, porque quem convidou ela pra voltar a Globo foi o Schroeder, né? O Henry Schroeder, que é o bam-bam-bam lá da emissora. O bam-bam-bam, tá de saída, mas assim... É, eu ia perguntar, ele continua sendo bam-bam-bam, pelo menos por enquanto, né? Ele tá de saída, ele ainda não fez a transição 100%, mas quem fez o convite foi ele. E óbvio que ninguém, ninguém na face da Terra ia falar não pra Xuxa. Nenhum sucessor dele ia falar assim, não, a gente não quer a Xuxa. É, vamos pensar no seu caso. Não, e aí eles vão fazer essa série com ela. O convite inicial pra Xuxa, ela falou tudo isso numa live ontem pro jornalista Luiz Erlanger, no Instagram. O convite inicial tinha sido pra Xuxa ir para a Globo para atuar como atriz. Fazer uma novela, um seriado. Ah, ela já foi protagonista daquelas séries brasileiras, já fez filme e tudo mais. Só que aí ela falou, gente, eu sou tão atriz quanto cantora. Tipo, eu não canto e eu não atuo. Ela quebra o galho. Ela quebra o galho. Mas lembra quando a Xuxa... Eu assisti os filminhos dela na infância. É. Super Xuxa contra o baixo astral. Quando eu era pequeno, eu comprava o discurso, né, daquele filme, hoje em dia não mais. Quando eu era pequeno, eu até achava que ela cantava bem, cantava junto com ela, achava o máximo. Gente, que voz fininha que ela tem que ligar hoje. Exato. Não, e a Xuxa sabe disso. A Xuxa tem uma baita alfinite. Claro que ela sabe, e acho lindo ela ter consciência disso, gente. Agora, eu acho que não é só porque a pessoa tá na mídia e recebe um convite, que ela vai ficar circulando por tudo quanto é coisa, tirando espaço de quem realmente sabe o que tá fazendo ali, não é? E aí conseguiram fechar esse contrato com ela, pra ela fazer esse seriado. Que legal. E vai ter outras oportunidades, certamente. E quanto a mudar para a Itália, só Deus sabe quando. É um plano que ela tem, assim, ó, perder de vista. Mas ela amarrou direitinho essa enganadinha que ela deu na gente, porque primeiro botou a casa à venda. Sim. Depois faz um anúncio desse, tá saindo da Record. Tô livre na vida, vou embora do Brasil. A gente comprou o discurso. Mas, ó, nada impede dela fazer aquilo que a gente comentou também. Compra a casa lá na Toscana. É, vem pra cá, grava uma série e volta. É, fica nesse vai e vem. Fica nessa ponta aérea. Vai ser bem possível quando o mundo voltar ao normal, né? Agora, no comentário da Márcia, eu preciso falar. A Márcia não gosta da Xuxa. A Márcia não vai com a cara da Xuxa. A gente é declarado aqui no Insta, claro que a gente respeita. Mas eu não concordo, viu, Márcia? Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, ninguém é obrigado a gostar da agência, tudo certo. Aí ela escreveu. Eu ri alto aqui. Ha, 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 você disse que ia começar com notícia boa e informa que a Xuxa não vai mais pra Itália? Pô, Márcia. Que meu mereço. Pô, Márcia. É boa, vai. Eu sou baixinho da Xuxa. Ai, ai. A notícia é boa. Agora, a gente vai falar de uma história que ontem no Twitter, galera do céu, essa história. É do Henrique Castelli? Bom, bom. Não, antes do Henrique Castelli ainda. Ai, eu tô chocada ainda com ele. Nossa senhora, que dó. A gente vai contar já, já. Segura aí. O Tchan, que essa daqui também é pesadinha, viu, gente? Ontem, no Instagram, na verdade, uma ex-apresentadora mirim do SBT, chamada Jéssica Esteves, ela apresentou Bom Dia e Companhia por quase três anos. Ela foi responder perguntas dos seus seguidores e aí mandaram uma pergunta assim pra ela. É verdade que o Celso Portioli é um babaca? Ui. E aí ela respondeu, verdade. Eita! Aí, ó, tá aí o print. Celso Portioli é babaca real também ou só na TV? KKK não suporta ela. Verdade. Aí, menina, foi o que bastou. Todo mundo querendo saber por que que ela achava o Celso Portioli um babaca. O Tiago Pascoaloto, um querido, um beijo pra você, Tiago, contou essa história ontem no Twitter dele. Só que depois a própria Jéssica usou os stories dela do Instagram pra explicar tintim por titinho o que tinha acontecido. Ela apresentou o Bom Dia e Companhia entre 2003 e 2005 junto com o Cauê Santin. E aí, logo depois o pessoal lá do SBT considerou ela já um pouco grandinha pra ficar à frente da sessão de desenhos. E o que que fizeram com ela? Colocaram ela pra apresentar a sessão premiada, que era um programa que era o Celso Portioli que apresentava. O Celso Portioli ia sair de férias, ela ia assumir o lugar e o que que aconteceu? Ele saiu de férias, a Jéssica foi apresentar e a audiência foi a mesma. Na segunda semana que ela apresentou, a audiência também foi muito boa pro SBT. O que que o Celso Portioli fez? Voltou de férias... Quanto antes? Aham, e falou assim, não, eu já descansei o que tinha pra descansar. E aí ela contou nos stories que a história foi a seguinte, ela já tava no estúdio pronta pra apresentar. Pronta pra apresentar. E aí o Celso Portioli entrou, o pessoal da direção da produção falou, Celso, você ainda tá de férias, né? A gente vai ter a Jéssica aqui apresentando. Ele, não, tá tudo bem, pode deixar, eu já descansei, etc. Aí o pessoal ficou olhando assim, meio que de rabo de olho, sem entender a situação. Começou o programa. O Celso Portioli pegou e falou pra ela o seguinte, ó. Bom dia, sessão premiada no ar, saudade que estava de vocês. Já descansei demais, tô de volta. Queria agradecer a Jéssica por comandar a atração aqui enquanto estava de férias. Muito obrigado, Jéssica. Agora já pode descansar, curtir as suas férias que agora eu vou comandar. Ela falou, oi? Ele tá me dispensando ao vivo, aqui no ar. E ela saiu do ar e, pelo visto, nunca mais voltou. Aí, o que que aconteceu? Ela ficou com aquilo entalado na garganta e falaram pra ela, Poxa, é a segunda vez que o Celso Portioli puxa o seu tapete. Ela, como assim, segunda vez? E ela, um catatalzinho. Ela falou, nesses stories agora do Instagram, que foi o Celso Portioli que tinha começado a empresariar, a agenciar, a Priscila Alcântara e o Yudi Tamashiro. E foi o Celso Portioli que falou para o Silvio Santos trocar a Jéssica e o Cauê pelos dois que ele estava agenciando. Então, assim, para a Jéssica, a segunda Jéssica foi o Celso Portioli que fez ela perder o emprego no Bom Dia e Companhia e, logo na sequência, dispensou ela ao vivo, no ar. Menina, ela estava ali pistola nas redes sociais. A gente não pode dizer que ela não tem motivo. Exato. A gente até procurou o SBT ontem à noite para comentar essa história, né? Porque, afinal de contas, todas as histórias têm dois lados. Claro. Exato. Só que o SBT não respondeu até a gente publicar. Mas que a Jéssica estava ali, ó, uma arara... O Celso também não falou nada nas redes. Porque ele é bem presente nas redes para comentar. Ele é bem presente, só que até ontem... Eu publiquei esse texto aqui, era na parte da noite, ali, 10h30 da noite. Ele não tinha falado nada. Não tinha falado absolutamente nada. E eu não sei se ele vai falar alguma coisa diretamente. Talvez ele mande alguma indireta aí para a Jéssica. Mas, mas, onde há fumaça, há fogo. A gente quer saber, obviamente, os dois lados dessa história. E uma pena, né? O SBT não ter aproveitado a Jéssica de alguma maneira. Na verdade, na época, o SBT chegou a oferecer para a Jéssica a oportunidade de atuar nas novelas infantis. Só que ela não quis. Não quis. Ela quis se desenvolver como apresentadora. Não tinha espaço. Acabou saindo do ar. Que pena. Que pena. E agora, eu juro para vocês que eu não sei o que a Jéssica está fazendo da vida. Mas, não está mais na grande mídia. Ontem, ela ganhou um monte de seguidores aí, por conta dessa história. Eu imagino, depois de um babado desse. Exato, ganhou um monte. Mas, é um bafão aí para vocês. Celso Portioli, a hora que quiser se manifestar, somos todos ouvidos aqui para você, viu? Antes, ainda, de falar do Henrique Castelli, uma outra notícia que bombou nas redes sociais ontem, começou a brotar um monte de notícia no Twitter, inclusive com um link de site, falando que a Jojo Tadinho tinha morrido. Ô, louco, gente! E aí? O que é isso, o caça-clique? E aí, amiga? Quando surgem essas histórias, óbvio que fica todo mundo desesperado, porque a gente não sabe exatamente a veracidade das coisas. Precisa checar, né? Trabalhar como jornalista hoje... Tudo o que vocês estão fazendo para correr atrás... Ai, que preguiça! Mas não tem como ser diferente. Miga, mas é todo dia. Todo dia tem alguma coisa? Todo dia tem alguma coisa. Todo dia tem alguma coisa. Bom, só essa semana já foi Faustão e Jojo, né? A gente está só no começo da semana. Todo dia tem alguma coisa ali que a gente tem que parar tudo o que está fazendo para ir atrás, perde um tempão, gera uma dor de cabeça para um monte de gente, e não é verdade. E não é produtivo. E aí, esse tipo de notícia... E ainda bem, nesse caso. É, não, ainda bem. E esse tipo de notícia é super chato, porque vamos supor, sou mãe da Jojo, um exemplo. Estou na minha casa, cato o meu celular, entro no Twitter e vejo que minha filha morreu. Gente, se fosse minha filha, eu ia ter um desespero. Minha mãe, meu amigo. Até a informação correta chegar, você já teve um troço. Exato. Aí você liga para a pessoa já desesperada, tremendo. Meu Deus do céu! Até a pessoa falar com você para você desmentir isso. A Jojo ficou pé da vida. Ela falou, gente, que palhaçada é essa? Que eu fui parar nos trens porque estão falando que eu estou morta? Ela falou um absurdo aqui que não dá para falar, tá? Que palhaçada é essa que a Polícia Federal está atrás de mim? Roubei quem? Só se for o coração de alguém. Ainda deu uma debochada na situação. Porém, é uma situação cotidiana, gente. Todos os dias a gente tem que ir atrás para desmentir uma notícia que alguém publica. Normalmente, sempre acabam com a vida de alguém. Ou botam uma treta onde não existe. Miga, não. E assim, é absurdo porque o que a gente sabe, né? Que no final do ano passado, quando a Jojo saiu da fazenda, né? Vitoriosa. Ganhou lá o prêmio de um milhão e meio. A Jojo compartilhou que tinham pessoas ligando para a casa da família dela, ameaçando a família dela. Ô, louco. Ameaçando como? Ameaçando de morte, ameaçando de... Ó, se você não me der isso, a gente vai invadir sua casa, vai matar... Porque assim, a Jojo, ela não mora mais lá na Rocinha. Eu acho que é na Rocinha a Jojo, né? E ela não mora mais lá. É da Rocinha? Eu tô falando... Eu não lembro também. Eu posso estar falando errado. Mas era uma comunidade. Era uma das comunidades lá do Rio. E aí, a família dela continua morando lá. Ela não. Hoje ela já tá ali na região central do Rio de Janeiro e tudo mais. Até pra facilitar a questão de trabalho, né? Pra ela poder se locomo... Se ela tem condições. Exato. Pra ela se deslocar mais. E aí, ela já mandou a letra nas redes sociais, assim. Usou o Instagram pra avisar os caras que estavam ali pentelhando a família. Falou, ó... Minha família não tem nada a ver com isso, não. Quem tem o dinheiro, quem tá trabalhando, sou eu. A realidade da minha família é outra. Mas imagina, a mulher que sai da comunidade, trabalhou pra caramba, conquistou o espaço dela, começa a receber ligação de ameaça de morte. Aí, obviamente, né? Que a galera desocupada, que não tem o que fazer, vai lá e cria uma situação como essa e publica aí que a Jojo Tadinho morreu. Mas, enfim, gente, a Jojo Tadinho não morreu, para a nossa alegria, continua vivíssima. A Fran tá dizendo aqui que ela nasceu em Bangu. Bangu! Mas a gente não sabe se ela tava em Bangu. Era Bangu? É Bangu, é Bangu. Desculpa, eu confundi, tá, gente? Por isso que eu fiquei aqui na dúvida quando eu falei, Rocinha, que me soa estranho. Então, ela é de Bangu e a família dela mora lá ainda, mas a Jojo não mora mais. Só que ela começou a receber os telefonemas lá, na verdade, a família dela, recebendo essas ameaças. Eu acho isso um baita baixo astral, mas a gente também sabe que a criminalidade em todo o país está intensa, né? Então, eu fiquei com o coração na mão quando eu fui rapidamente ali, a Jojo morreu. Mas era só trote, pelo jeito, era a gente enchendo a paciência da família, né? Pelo amor de Deus, eu espero que sim. Ai, que brincadeira de mal. Gente, dá pra chamar de brincadeira o negócio desse? É crime? É crime. É ameaça de morte? Sim, sim. Porque é uma ameaça, né? A pessoa tem que responder por isso criminalmente mesmo, né? Isso. E além do quê? É perturbação, né? Você também responde por esse crime de perturbação. Ah, tá louco. Bom, mas o Jojo tá bem... Tá bem, graças a Deus. Ficamos felizes com isso. Rica e maravilhosa. Tem alguns comentários aqui já, inclusive sobre a Jéssica, viu? Ai, fala da Jéssica. O Frank acha que ela vai pra Fazenda 13. Eu gosto dessa ideia. Deixa eu ver o que mais que tem comentários aqui sobre a Jéssica. O Rubens tá dizendo que ela é biscoiteira. Você achou, Rubens, porque assim, a Jéssica já saiu do ar tem muito tempo e ela nunca falou isso espontaneamente. Ficou bem quietinha, tanto que a gente nem sabia por onde ela andava. Exato. Agora, ele tá dizendo aqui que todos os apresentadores infantis do Bom Dia foram substituídos quando cresceram. Exato. Não, isso é fato. Isso é fato. Realmente, o Celso não foi lá pra tirar o lugar dela. Ela já ia sair naturalmente e ele trouxe duas opções. Então, é isso. Não tô defendendo, não tô passando pano pro Celso, eu nem conheço ele, gente. É essa a resposta que a gente quer do Celso, na verdade, né? A gente quer o posicionamento dele e, inclusive, do SBT, porque a Jéssica sabe a visão dela, o que falaram pra ela na época, por isso que ela não gosta do Celso Portioli e chamou ele de babaca. Ali, agora, no outro episódio, ele me pareceu muito inseguro, que também não... Parece que não condiz muito com o posto que ele ocupa. uma insegurança dessa pra um cara do porte dele, com a posição dele, não sei. É que essa situação aconteceu em 2005, amiga. Se alguém encontrar o vídeo disso, que olha, se alguém conseguir encontrar na internet, nem sei se esse arquivo tá na internet, mas se alguém encontrar, manda pra gente pra gente ver como é que foi, se foi assim desse jeitinho que a Jéssica falou mesmo, porque, né, ela era uma criança, ela tem a memória de como foi quando era uma criança. Vai saber se a pessoa tá armando alguma coisa pra aparecer na mídia também. Olha só a pulguinha atrás da orelha que a Dani coloca na gente, aqui, ó. Diga. A Dani Maduclara. É. Bom dia. Gabi, pelo que eu entendi, parece que foi uma pergunta armada, entre aspas, ela colocou aqui. Pois o rapaz é esposo da melhor amiga e já conhecia a história. Vixe, Dani, colocou um lance aqui. Agora a Márcia, nossa querida, mais um beijo pra você, ela disse que o irmão dela por um tempo trabalhou com o Celso Portioli, que ele é muito legal, gente boa como ser humano. Eu já estive com o Celso em alguns momentos, assim, profissionais, ele nunca me foi uma pessoa desse jeito. Mas é que assim, a gente entende que são situações diferentes, né? O Celso, naquele momento, deve ter se sentido ameaçado. A partir do momento que você tá disputando alguma coisa com alguém, a pessoa muitas vezes vira, não tô dizendo que é o caso, tá, gente? Mas às vezes você conhece um lado competitivo da pessoa que outras pessoas não conhecem. É aquele negócio, quando você tá sob ameaça de alguma situação, você reage das maneiras que você nem se reconhece, né? Pode ter sido o caso do Celso, a Jéssica também, naquela compreensão mais infantil dela, com a memória que ela tem hoje, de 15, 16 anos depois dos fatos, né? Vai saber se de fato foi dessa maneira que aconteceu. Mas, me chamou a atenção o fato dela trazer isso à tona muitos anos depois. Mas, muitos anos depois, por isso que a gente quer de fato saber o que o Celso Portioli diz. Inclusive, Fran, se vocês aí em cima conseguirem dar uma passadinha nos stories do Celso Portioli, só pra ver se ele comentou alguma coisa e me soprar aqui na orelha, agradeço, tá? Enquanto a gente vai tocando baile aqui. E o Antônio tá dizendo que ele viu todo o relato da Jéssica e ele sentiu uma verdade. Ela disse que não tem nada contra ele, inclusive, o segue no Insta. Mas acha ele babaca. Ok também. Você segue a mão, babaca? Eu sigo. Eu sigo. Eu sigo um monte. Eu sigo por obrigação. Eu também. Políticos, né? É, por obrigação social, por convenção social. Ó, a Luciana, quem mais? A Silvia, a Rita, tá um monte de gente que elogiando o meu vestido. Eu também amei, gente. Achei esse vestido lindíssimo. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho de todos. A Silvia tá aqui, ó. Bom dia. Isso de matar é papo todo dia, né? Da, lá da Jojo, né? Devem tirar num sorteio quem irão matar. Semana passada, numa página com o nome do padre Fábio de Mello, mataram o marido da Ana Rickman. Tá vendo, gente? Ainda bem que tem coisa que a gente não fica nem sabendo. Ai, que bom, né? Porque é uma coisa a menos pra você checar, né, Gato? Pois é, não. Mas teve, recentemente teve o lance da morte da Anissete Bruno, que já faleceu, infelizmente, mas umas duas semanas antes tinha surgido esse boato da morte dela. Lembro também quando tinha surgido o boato da morte do Gugu, duas ou três semanas antes da morte dele. E assim, gente, é muito complicado, é muito complicado. Não se brinca com esse negócio. Antes de você falar da próxima notícia, eu quero lembrar você que tá em casa que daqui a pouco a gente vai conversar aqui no estúdio sobre as contas de começo de ano. Ai, como é difícil equilibrar tudo isso, né? Normalmente no fim do ano a gente já gastou a mais. Esse ano que acabou não foi um ano fácil financeiramente, profissionalmente falando pra muita gente. Então a gente faz uma ideia o que muitas famílias, o que muitas pessoas estão passando nesse começo de ano pra cumprir com todas as obrigações financeiras. Então daqui a pouquinho a Bruna vai estar com a gente, a advogada, pra dar algumas dicas. Qual é a conta que é melhor pagar pra ele? Perfeito. Qual que tem os juros maiores? Qual que pode te complicar lá na frente? Então daqui a pouco tem dicas muito legais. E dúvidas que você tiver, pode mandar aqui no arroba revista da manhã. Já tem um post da Bruna aqui, tá bom? E aí você manda a pergunta pra ela e eu coloco aqui no ar pra você. Maravilhoso. Rê, agora vamos falar sim do assunto do Henrique Castelli. Diretora, só pra constar, a gente tem um vídeo pra mostrar? Porque se tiver um vídeo, a gente... Não, não tem o vídeo, mas ok. Nem parece ele. A gente vai colocar as fotos pra vocês verem. Henrique Castelli foi agredido fisicamente lá em Alagoas. Ele foi espancado, gente. Ele teve uma fratura exposta na região da mandíbula, aqui do maxilar. E ele tá desfigurado. Tudo porque eles estavam andando na rua, puxaram ele e sentaram a mão nele. Tinha saído uma notícia, isso foi agora no fim do ano, que ele teria se envolvido numa briga, numa confusão e etc e tudo mais. Ele falou que na ocasião, a primeira resposta, a primeira coisa que ele pensou em fazer foi inventar uma desculpa. Falar que ele tinha se acidentado na academia e por isso que ele precisou ir pro hospital pra resolver a situação. Por quê? Porque ele não queria assustar a mãe dele. Porque ele não estava perto da mãe dele, né? Isso daqui foi agora, em dezembro, dia 30, dia 31 de dezembro, que ele comentou. Exato. E aí, ele precisou... Mas o fato aconteceu quando? Dia 30, dia 31 de dezembro. Ah, foi nesse dia. Foi nesse dia. Vou pegar aqui a data certinha pra você, Rê. Mas foi agora, dia 30 de dezembro, e ele estava lá em Alagoas, aconteceu isso, ele falou que as pessoas puxaram ele pelas costas e começaram a espancar ele. Do nada. Ele disse que foi do nada. Não teve um desentendimento, nada que justifique um absurdo desse, gente. Ele falou que não. Mas aí você vê o nível de loucura em que as pessoas estão. Ele falou que não. Inclusive, ele falou que teve que mentir naquele dia, justamente pra não assustar a mãe dele, porque ele queria falar, ele, pessoalmente, pra mãe dele, o que tinha acontecido. E só ontem que ele usou as redes sociais pra relatar o que aconteceu. Ele estava chorando. Vocês estão vendo as fotos aí, né? Nossa, não parecia que ele está desfigurado, gente. Ele está com a cara bem inchada, bem inchada. Se vocês prestarem atenção aí do lado esquerdo da tela de vocês, vocês estão vendo que está deslocado o maxilar dele, a mandíbula dele. Passou por cirurgia, ele está só recuperando agora? Passou por cirurgia, sim, passou por cirurgia. Está se recuperando. Teve fratura exposta, gente. Ele mostrou, inclusive, as imagens da tomografia nesse relato. Eu só assisti a parte 1, não achei o restante. Sim. Na parte que ele começou a chorar e tudo mais, eu não vi. Mas ele mostrou duas imagens na primeira parte. Uma do maxilar fraturado mesmo, separada, essa parte de baixo aqui, né? E a outra imagem era de como o pessoal da Santa Casa de Alagoas amarrou o osso dele pra ele conseguir chegar aqui em São Paulo e fazer o procedimento. O procedimento definitivo aqui. Exato. Você imagina o que ele não passou, gente? E ainda por cima aí no avião, gente. No avião. Só pra vocês saberem, quando a gente vai pro avião, quando a gente vai lá pra cima, tudo que é de dor que a gente tem no corpo... Tudo dói mais. Dói mais, por causa da pressão. Não pegue avião com senosite. Exato. Nossa, parece que a cabeça vai explodir. Parece que você vai morrer. Bom, ó, vou falar aqui, vou ler pra vocês o que o Henrique Castelli disse, né? Anunciaram há pouco que eu entrei numa briga em Alagoas, o que não é verdade. Foi muito triste o que aconteceu comigo. Vocês devem ter visto que eu dei entrada na Santa Casa de Alagoas no final do ano por ocasião de um acidente na academia. Mas a verdade é que não foi um acidente e não foi na academia. Eu fui agredido covardemente sem que eu pudesse reagir ou me defender. O que aconteceu foi que eu estava com alguns amigos e do nada fui puxado pelo pescoço e jogado no chão. Fui agredido, vítima de socos e chutes no rosto que causaram uma fratura exposta na minha mandíbula. É perceptível a fratura. Saímos do local e na hora percebemos que eu havia sido violentamente agredido. A impressão que eu tinha era que a minha boca estava pendurada naquele momento. E aí, né, ele relatou que na hora que aconteceu, ele ligou pro dentista dele pessoal, que mandou eu ir pro hospital e ele falou, né, depois de eu sair do hospital, a minha assessora perguntou por que eu havia ido para o hospital. Decidimos falar sobre o acidente na academia para não assustar a minha família, porque, convenhamos, ligar pra sua mãe e dizer, mãe, eu fui agredido, fraturei a minha mandíbula, mas estou bem. Não, é a melhor ideia. Minha mãe só soube de tudo quando eu voltei do hospital para casa depois da cirurgia. E eu precisava cumprir os meus compromissos e seguir minha viagem de trabalho. E aí ele falou, naquele momento foi possível identificar os agressores. Era dia 30 de dezembro. O laudo foi juntado apenas na segunda-feira seguinte ao ano novo. Mantivemos a história da academia para eu seguir meus trabalhos. Fui a Fernando de Noronha e retornei dia 7. Naquela noite eu fui pra casa, fiz um novo vídeo pra registrar um pré-operatório e só pensava na minha família, nos meus filhos, disse ele. Bom, nesse relato aqui do Henrique Castelli, volta a bater naquela tecla de que nenhuma violência é justificada. Nenhuma violência é justificada. Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha quando ele fala que não houve uma briga, que ele foi violentado de graça. O começo da história é muito estranho, porque de repente você tá do nada, chega um grupo de pessoas, você taca no chão e começa a socar a tua cara. Parece muito estranho, né? Uma coisa tão gratuita. Não sei que tenha, sei lá, pode ser que tenha acontecido do nada, mas foi alguma desavença do passado. De repente as pessoas encontraram ali, né? Porque do nada, ah, porque eu não gosto de você, não gostei daquele papel que você fez na novela. Tipo, não faz sentido. Homem que vai pra balada e troca ofensa gratuitamente, isso tem todas as baladas, gente. É tipo, enfim. Mas enfim. Eles estranham mesmo, quando os caras se estranham, né? Por que que eu acho que a história não é bem essa? Por causa da fala final do Henrique Castelli. O que ele falou? Ele falou o seguinte, ó. Só agora eu me senti tranquilo pra falar a verdade para vocês. Eu viria a falar aqui com vocês no sábado, mas acordei com um novo hematoma no rosto, no peito. E o meu advogado me orientou a ir novamente à delegacia para fazer um laudo. Por isso eu aguardei mais um pouco para vir a público. Eu agora vou precisar de descanso e de acompanhamento clínico. Torcer para que não haja sequela nenhuma. Há muito o que se fazer ainda. Eu perdoo, não tenho raiva nenhuma e só quero me recuperar e ficar sem sequelas nenhuma. Ou seja, ele falou que perdoa as pessoas que fizeram isso. Não falou se vai processar, se vai abrir qualquer tipo de situação contra essas pessoas. Algum processo, se vai pedir para eles serem presos e tudo mais. Porque se os agressores foram identificados e ele foi agredido gratuitamente, por que que ele não faz prevalecer a justiça? Essa é a minha dúvida. Se tem pessoas aí soltas na rua, agredindo os outros gratuitamente, por que não fazer prevalecer a justiça? Porque amanhã, se essas pessoas realmente saem na rua batendo nas pessoas do nada, do nada, amanhã pode ser seu filho, amanhã pode ser sua mãe, pode ser ele de novo. Alguém pode morrer porque tem pessoas doidas no meio da rua batendo gratuitamente. Isso tem, a gente sabe. A partir do momento que ele fala que não vai fazer nada e que perdoa os agressores, eu sei que perdoar é um ato divino. Acho que a gente tem sempre que exercitar o nosso perdão. Porém, quando você é vítima de um crime gratuito, você vai perdoar? Você não vai colocar a justiça na parada? Por isso que eu não engulo o começo dessa história, de que do nada as pessoas foram lá agredir. O Henrique Castelli, a gente já comentou aqui, inclusive na época da Dança dos Famosos, que ele deixou a Dança dos Famosos porque lá na Globo descobriram que ele não estava respeitando o isolamento social. Estava indo para as baladas, para o rolê e tudo mais. E a Globo, por uma questão de segurança, falou não, querido, se você não vai respeitar, aqui você não vai colocar a gente em risco. corretíssima, corretíssima emissora. E aí, a gente sabe que ele vai para o rolê, que ele está sempre na ferveção e tudo mais. E aí vim falar que estava numa situação despretensiosa, ainda mais a trabalho, numa viagem a trabalho. Quando você viaja a trabalho, pressupõe que quem te contrata vai colocar um segurança nas suas costas, na sua cola. No mínimo você vai estar junto com a equipe. Não tinha, não tinha. Então, assim, é uma história muito da mal contada, Henrique Castelli. Para ele ter apanhado a vontade desse jeito, ele não devia estar com ninguém por ele ali, né? Volto a falar, tudo que eu estou falando aqui não é, assim, justificado. Não é isso, pelo amor de Deus, gente. Porque o que aconteceu com ele, eu não desejo para ninguém. Mas é que, assim, já que está contando a verdade, conta tudo, tudo. Porque eu duvido da ideia de que as pessoas andam gratuitamente no meio da rua, espancando as outras gratuitamente. É, é bem estranho, de fato. A gente gostaria de aprofundar um pouco mais para saber, né? Bom, o RT Fit, que aliás, gente, tem um pão clube dos meus pezinhos. Querem seguir? Eu acho fofo. Eu ainda não conheço quem é a pessoa que fez, mas uma graça, muito legal. Obrigada pela homenagem, viu, gente? Um grande beijo para você. Está dizendo o seguinte aqui, ó. Alguma coisa o Henrique fez, porque ninguém apanha de graça. Ele concorda. Assim, nem assim, tipo, se a pessoa te provoca na balada, se você cede à provocação, você já está entrando na briga. Se você ignora, sei lá, se você vê que a pessoa está te provocando gratuitamente e você quer paz, você sai de perto. Você sai de perto, chama os seus amigos, avisa o segurança, fala, ó, está acontecendo uma situação esquisita aqui. Mas eu não estou engolindo o começo dessa história. Isso não quer dizer que eu acho que o que aconteceu com ele é certo. Pelo amor de Deus. É justificado de alguma forma, não é mesmo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E dá para fazer as duas coisas, né, Gabi? Dá para perdoar, porque isso é divino e a gente precisa exercitar isso mesmo na vida, em todas as situações. Perdoa internamente. Mas procura os seus direitos, procura a justiça. Porque uma coisa é dissociada da outra, na minha vida. Você vai estar salvando outras pessoas se você te... Tira a gente perigosa da rua. Exatamente. Não é? Para falar da história do Henrique Castelli. Diga. Quero comentar o seguinte, teve uma pessoa aqui, deixa eu ver quem é. Eu, Eliane. Eu, Eliane. O que eu falei é que ninguém sai batendo sem motivo. Aleatoriamente. Ah, vem cá, quero bater em você. Não sei. Do tipo, tô aqui na rua. Até a Andrea colocou uma questão aqui, dizendo que ela só viu gente apanhar assim do nada por homofobia. De fato, infelizmente acontece. É, exatamente. Infelizmente acontece. O que não é o caso do Henrique Castelli. Mas a gente gostaria de ouvir, né? Aliás, o Gabi tem aí, desdobramento da história. Vamos contar algumas histórias aqui. Uma telespectadora nossa super atenta, a Joyce Ilhanes. Marcou eu e você aqui num post de um perfil chamado Tretas das Blogueiras. Eita! Já amei o nome do perfil, vou começar a seguir. Uma seguidora desse perfil escreveu o seguinte para a página. Sou aqui de Maceió e a história real não foi essa que o Henrique contou. Ele estava altamente alterado na festa do dia 30 de dezembro no Café de La Musique, daqui de Maceió. Começou a reclamar e esculhambar absolutamente tudo, bem do lado do dono do estabelecimento, provocando realmente. Começou a ficar cada vez mais agressivo, começar a discutir e ele que partiu para a violência. Vamos ver se realmente ele deu entrada no processo e se dá divulgar o andamento. É uma versão de uma pessoa que disse que viu o negócio. Que disse ser testemunha ocular da história. Aí, outro parênteses, outro parênteses. Latino, cantor latino, se solidarizou com o Henry Castelli e levou uma suspeita sobre quem seria esse agressor. Ele falou o seguinte. Força, Henry Castelli. Todo ser humano que é carregado de luz acaba passando por isso. Muitos homens inseguros por aí, caras que tratam suas mulheres de forma abusiva e elas, por sua vez, ficam com medo de denunciar. E ele continuou. Eu tenho fé em Cristo que a mulher responsável, entre aspas, né, por isso, vai acabar denunciando o filho da pip do namorado que fez isso. Não vejo outro motivo por ter acontecido, cara. Inveja tem limite. O que deu a entender aqui foi que uma mulher comprometida teria trocado olhares, foi o meu entendimento, teria trocado olhares com o Henry Castelli na balada. O namorado viu, não gostou, foi lá e socou o Henry Castelli. É o que eu entendi pela fala do latino aqui. Do latino, ah. Bom, tudo é possível, né, gente, nesse caso. Enquanto a gente não souber da verdade, né, ou houve os dois lados realmente envolvidos na história, né. Isso é impossível. Então, assim. Pode ser que o Henry Castelli esteja falando que é do nada, porque como essa pessoa relatou que ele estava bem alterado, não a outra, que ele estava bem alterado, de repente ele nem lembra qual foi o motivo do começo da confusão. Não, e se a pessoa ficar bêbada, a pessoa fica olhando meio assim, né, tipo, tem uns bêbados que olham meio assim, né, fica meio tonto, fica, ah. Vai saber. Essa história tá estranha. Mas assim, é, Henry, pelo amor de Deus, a gente tá do seu lado nesse sentido porque você é vítima de uma agressão, mas... Conta a história real, assim, se realmente teve... É o problema disso que você lembra, né. É, e se realmente, assim, você conseguiu identificar e se sentiu injustiçado, não deixa essas pessoas à solta. Não deixa, não deixa. A gente comentou sobre apanhar do nada, né, que é uma questão da homofobia, uma coisa absurda que a gente deve combater todos os dias. A Daniela tá dando um depoimento aqui bem triste também. A irmã dela e a namorada levaram um empurrão dentro de um shopping pertinho da gente, simplesmente porque elas estavam de mão dadas no dia 24 de dezembro. E um monte de gente gritando lésbicas. Ai, gente, não acredito que a gente vive isso ainda em 2021. Que absurdo. É sério que me dá até um aperto no coração, saber que a gente não conseguiu evoluir, ainda não conseguiu passar de nível. Nesse caso, até refaço a minha fala, porque tem crimes que são cometidos, homofobia, racismo, até mesmo feminicídio, xenofobia. É do nada. Isso sim é do nada. É porque são crimes de intolerância, né? Mas aí, um homem branco, global, heterossexual, galã de novela, quais motivos levariam ele a ser espancado do nada? Do nada. O que que aconteceu? É que pra pessoa que tá batendo, assim como a gente acha todos esses outros motivos ridículos, se fosse a própria inveja que o latino falou, é um outro motivo ridículo. É menor, obviamente, mas é intolerância do mesmo jeito, né? Sim, contar essa história. Olha, gente, de repente eu troquei o olhar e sem querer com uma mulher e o namorado dela veio e partiu pra cima de mim. Ou, fui assaltado, reagiu ao assalto e me espancaram. Mulher, fui assaltado e resolveram me bater também. Isso acontece, né? Mas do nada, tô num lugar e sentaram a mão em mim? Que história estranha. Mas olha, fica que a torcida... Tá faltando alguma coisa. Pra que ele se recupere o quanto antes, pra que ele fique bem. Que o rosto dele volta ao normal, porque ele tá desfigurado, né? Tá completamente diferente do que ele tá aí nessa foto, né? Sim, sim, sim. Que ele se recupere o quanto antes. E tem trabalhos agendados pra ele na Globo nesse ano, que ele se recupere o quanto antes mesmo, né? Tá certo.